A cúpula já fez história antes mesmo de começar, é isso que disse hoje cedo o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ao se referir ao fato de a Turquia ter finalmente aceitado a adesão da Suécia ao bloco. Começou hoje a cúpula da OTAN, a última edição foi no ano passado, em Madri, aqui na Espanha, e hoje ela acontece em Vilnius, na Lituânia, que é um país que tem quase 300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Só o fato desse país ter sido escolhido para sediar esse evento é muito simbólico. A OTAN é uma organização que surgiu em 1949 com o objetivo de frear a expansão da União Soviética. Ela é composta por um grupo de países que tem um pacto de segurança coletivo, ou seja, eles se unem para ficarem mais fortes e conseguirem fazer frente a possíveis países agressores. Em fevereiro do ano passado, a Rússia tentou justificar a invasão na Ucrânia com alguns argumentos. Um deles era que a Ucrânia iria se juntar à OTAN e fazer parte desse grupo, o que permitiria, por exemplo, a instalação de bases militares no país. O que aconteceu como resultado? Isso desestabilizou as regiões da Europa, que são mais próximas da Rússia, e outros países europeus quiseram fazer parte da OTAN. A Finlândia, que tem mais de 1.300 quilômetros com a Rússia, entrou em abril, e agora finalmente a Turquia e a Hungria aceitaram a entrada da Suécia, já que todos os membros da aliança têm que dar o ok para a entrada de novos membros. A Finlândia, que é um problema, que tem mais de 2.300 quilômetros com a Rússia,